A emboscada foi em março deste ano durante as semifinais do campeonato goiano. A vítima estava a caminho de um jogo do Goiás quando foi atacada no residencial Campos Dourados, em Goiânia. O circuito de segurança de um condomínio gravou um momento em que dois torcedores do Vila Nova correm em direção ao jovem para espancá-lo. A pancadaria só acaba quando os agressores arrancam as roupas da vítima, que fica no chão. Reparem que a dupla se separa e sai em sentidos diferentes pela rua. Duas mulheres que estavam na porta do condomínio viram todo o crime e não esboçaram reação no primeiro momento. Só depois que outros moradores chegaram para ver o que estava acontecendo, foi que o jovem atacado recebeu ajuda. Ele teve ferimentos na cabeça e nas costas. Com as imagens de câmera de segurança, a denúncia e também o depoimento de vítima e testemunhas, foi iniciada então uma investigação pelo Grupo Especial de Proteção ao Torcedor da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, junto com a Polícia Militar. E neste domingo, dia de clássico entre Vila Nova e Goiás, foi feita a operação Trajeto Seguro, que prendeu um suspeito e apreendeu o menor, envolvidos na agressão. Os indivíduos foram rapidamente identificados e as informações apontavam de um possível ataque, de uma nova empreitada criminosa durante o clássico, razão pela qual a gente antecipou a operação policial. Segundo a polícia, tudo indica que os mesmos criminosos teriam a intenção de uma nova emboscada contra a torcida organizada do Goiás. Com a prisão e apreensão desses indivíduos, foram identificados os mais integrantes desse grupo envolvido nessa e em outras ações, então as investigações continuam. É mais uma ação de inteligência e investigação da Polícia Civil com o intuito de antecipar e evitar novos ataques, mesmo como reprimir as ações que já aconteceram. Todas as emboscadas e crimes cometidos por esses suspeitos que estão infiltrados nas torcidas organizadas são compartilhadas em grupos e redes sociais como prova do que fizeram com os adversários. As camisetas e outras peças de roupa são expostas como troféu e os torcedores feridos viram motivo de piada. Os envolvidos são investigados por uma lista extensa de crimes como associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, lesão corporal e corrupção de menor.